Onde vem o parceiro aqui, se queira ouvir, vou te dizer A verdade de tudo que você queria saber, não sou tudo claro, é dos seus empelhos E diria que um dia, talvez, ia se reverter, e não toque mais um homem interno, não tenho nada a ver Suas coisas já deixam fora, já pode ir embora, vou dizer onde é que ela tem que não ter você E você me escuta, calma e vê se ela chora, ela quis uma dor que um dia você não for Foi ela que perdoa de amor, como você sou Foi ela que me assinou no jeito que eu sou, do jeito que você pensou Foi ela que me assinou a levar pra mim, foi ela que me assinou as minhas carinhas E quem sou de, eu não sei todo jeito que eu estou Fihando ela, eu escondi O que é isso? Eu adoro o que agradeço Até que não ven içi Eu agradeço Me agradeço Na preta Eu agradeço A ajuda Eu agradeço Praia Eu não sinto De nada Eu agradeço Em um jogo Seu Eu 스트�owski O que é isso? O que é isso?